E a gente já começa a nossa edição de hoje falando dessa sexta-feira que é muito esperada, né? E olha só, de olho nos preços no dia aqui da Black Friday, os fiscais do Procon Tocantins começaram os trabalhos cedinho nas ruas da capital e já encontraram diversas irregularidades como a falta do preço nos produtos. Sabe quando diz que a pressa é a inimiga da perfeição? Então, por isso na manhã desta sexta-feira da Black Friday, fiscais do Procon amanheceram nas ruas olhando de perto se estava tudo certo. Produtos, preços e até aquelas letrinhas miúdas. Nada escapou da fiscalização. Mais de 180 lojas foram vistoriadas e quase 2 mil produtos de natureza variada tiveram os preços conferidos. Com esses dados, na data de hoje, estamos novamente com a equipe nas ruas para fazer justamente o levantamento desses mesmos produtos. E assim ver se houve ou não esse desconto. É para demonstrar para a sociedade que justamente a Black Friday, você está comprando uma coisa bem mais barata e com aquele desconto mesmo real. Nas primeiras horas de fiscalização, o Procon já foi logo identificando algumas irregularidades. Entre elas, a ausência de preço, tanto em produtos quanto nas prateleiras. E eventualmente, se for constatado esse abuso, será autuado, dado o prazo, lógico, para a apresentação de defesa. E mesmo assim não for acatada aquela defesa, será aplicada a multa conforme a legislação. Com a fiscalização ali do lado, muita gente se sentiu mais confiante, podendo acreditar nos preços, nas promoções e levar para casa aquele produto que estava namorando há um bom tempo. Eu dei uma olhada antes, né? Aí eu esperei por esse dia, né? Compensou? Sim. Parcelou em 72 vezes não, né? Sacola cheia, compra finalizada. Foi assim que muita gente saiu das lojas durante a promoção. O que você comprou? O ventilador. E o que mais? Só isso. Pretende comprar mais hoje ainda, não? Sim. Estou gostando muito, muito legal, o preço está muito bom. Você vai comprar nessa Black Friday? Vou comprar, sim, com certeza. Fica aquele recadinho também, né, pessoal? Não vamos sair comprando aquilo que a gente não precisa. Vamos ficar de olho para ver se realmente o preço que está lá não era o preço de antes e está só colocando ali, dizendo que é promoção. Acontece muito isso, mas o Proconta Catim está em alerta e a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui. Obrigado. Obrigado.